Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Rap Use dessa vez. Ai, meu Deus do céu. Vamos começar tentando ser family friendly. O YouTube não disser que meus vídeos são ruins. Eu tô bem. Por que eu continuo fazendo isso? Cara, só fica vivo até o final. Só até dar um... Ele não pegou. Ele pegou. Oh! Oh! Oh, de primeira. Vai de primeira. Pelo amor de Deus. Diz que eu vou ganhar sem sangue. Olha o sorrisinho. É... Pera. Era pra segurar? Aqui. Eu consegui de primeira. Oi, gente. Bem-vindo ao vídeo de Rap Use. Eu acho que esse vídeo vai ser monetizado. É... E dessa vez, hoje a gente vai ter lives de vocês. Vai ter os lives mais difíceis. Por que eu só quero os mais difíceis? Tá dizendo que é mais difícil. Eu vou nos mais difíceis. Mas, obviamente, a gente tem que andar de bicicleta com o Jimmy. Quando tem um menininho aqui, eu gosto de lançar ele longe, assim. Eita, era slow, né? Entra aqui por quê. Ele sumi. Pera, era pra mim cair? Não era. Tá, eu tenho que ir slow mesmo lá. Pera aí. Vamos slow. Seguinte, filhão. Eu vou te jogar nas bombas. Eu me soltei. Eu sou idiota. Oh! Pera aí. Tem que soltar o filhão quando? Quando solta o filhão? Aqui, ó. Soltou o filhão. O filhão foi feliz. Aí. Isso. Abaixadinho pra aerodinâmica. Dá licença, filhote. Olha. Ai. Eu que quebro o braço. Eu que... Eu atropelei ele. Eu que me machuco. Não faz sentido isso. Uh! Nossa, eu não tava esperando isso, não. Calma. Calma, calma. Vou dar as manobras. Ai, não é pra mim fazer manobras, né? Só tem loop. Chega de loop. Ok. Eu não tenho o que falar sobre o que acabou de acontecer. Caceto Baby Throw. Oh! Pera aí. Esse daqui. Caraca. Baby Throw. Oh! Eu gostei. Vamos lá. E? Pera aí. Não foi, não foi. Nossa, quase. Mano, eu gostei muito desse nível. Aí. Boa, 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 boa. Nossa, quase a primeira filha foi. Vamos empinando. Vamos dando grau, vamos dando grau. Aqui, ó. Ó. Alguém perdeu o pescoço. Slow, 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 slow. Nossa. Diz que não precisa da minha segunda filha. Au! Mas minha coluna eu preciso. Mano, achei incrível o arremesso de bebê. Oh! Nossa, mas ali foi muito... Pera aí. Ei! Por que eu morri? Arremesso de bebê. Olha que título gostoso pro YouTube. Foi. Vamos dizer arremesso de anão? Ô, ô, ô... Só pra o YouTube não... Meu Deus, tô viva. Tô viva. Nossa, minha filha já era. Igual a minha coluna. Tadá! Ô! Esse nível foi incrível, hein? Esse daqui tá muito de parabéns. Mas sabe o que não tá de parabéns? É os Pogo Fight. Cala a boca, moleque. Oh! Ok. Eu tenho que ficar quieto na próxima. Ai, quebrei meu braço. Um Jimmy se foi. Pera, dois Jimmy. Pera, quantos Jimmy tem ali? Irmão. Caraca. Sai, sai, sai. Meu Deus, é muita criança. Tá, tô suave, tô suave. Always back, Pogo Fight, time. Ei, you stop bullying my kids. Your kids nada, mano. Your kids nada, irmão. Você tá maluco? Pera, você... Ai, no. Your kids nada. Não. Bumbum, bumbum tá suave. Oh! Mano. Esse Pogo Fight aqui é o mais diferentão que eu fui. Eu já fui vários, hein? Au! Ui, no Jimmy. Saia. Nossa, nossa, nossa. Eita, não fui eu, não fui eu. A culpa é das crianças que não saem da frente. Ele não olha pros dois lá na hora de atravessar a rua. Sai, sai, sai. Sai. Sai, spod. Obrigado. Muito gusto. Ai. Não, não, beleza, beleza. Tem que cair os frame rate mesmo. Ela tá explodindo tudo que tem que explodir, pelo menos. Ai, levanta a bunda. Levanta a bunda, meu querido. Isso. Nossa. Ok. Ok. Get ready for the time. Ah, pera. É pra mim clicar no botão? Vou clicar no botão. Oh! Clique, press the freaking button. Tô clicando bastante. Hum, qual é esse barulho? Uau, alguma coisa caiu e explodiu. Eu não acredito. Caraca, eu matei todos porque eu matei no botão. Isso é incrível. O mundo é mais feliz quando você não pode se mover. Não se mova. Só solte a criança. Eita, soltei mais do que a criança. Oh! Será que eu fico vivo? Ah, vamos descobrir. Vai soltar a minha criança aí. Soltei a criança. Criança, te vejo lá no final, viu? Mas não se mexe. Oh, oh. Eu acho que não era pra... Eu acho que não era pra mim cair aqui. Sabe por que eu caí aqui? Porque eu me mexi. Soltei só meu fio. Só meu fio. Vai embora. Nossa! Oh, eu acho que é agora, hein? Oh, muitas velocidades. Não! Meu Deus! Putz, podia ter soltado ele, né? Ao menos que ele fosse necessário pra esse momento. Nossa! Passou raspando a cabecinha! Oh, 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 oh! Nossa! Esse mapa foi incrível. Impossível 400%. Irmão, vocês não me... Tá, 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 tá! Uma hora depois... Eu, eu vou conseguir... Mano, eu sempre passo com esse impossível de primeira. Ah! Eu vou ficar maluquinho, maluquinho, já já. Ah, eu desisti. Eu desisti mesmo. É, dificuldade médio. Ah, tomate, vá, que vai. Eu quero saber quem já passou disso daí. Ultimate Pogo Fight. Oh! A terra e o céu. Tadá! Vai explodir? Oh! Ah, é porque... Mano, quando tem espada, sempre entra em algum lugar. Para de jame. Olha ali, ó. Se não entrou na... Entrou na minha bunda e eu enfei no pescoço dele. Que da hora! Três, dois, um... Desarmado! Caiu na minha bunda! Eu empunhá-lo pela bunda! Tá, vamos para o céu. Você merece por céu. Vai, entra. Cara, ele vai morrer. Oh! Vai, vai! Tinha mais! Eu não sabia! Eu achei que era o final. É que geralmente os níveis Pogo Fight o pessoal não é muito empenhado, né? É isso que tem cenário. Pensei, putz, não vai ser muito grande. Óbvio, óbvio, já empunhalei o machado pela bunda, né? Claro. Ui! Quase! Tomei! Hum! O mendigo tava... Ô, ô, oi! Pinto! Nossa, eu tenho que cuidar pra não quebrar. Nossa, consegui! Vamos para o céu! Para o céu! O perigoso que eu acabei de fazer, nunca mais vou repetir. Ô, ô! Entra de cabeça pra baixo, será que eu vou morrer? Ô, ô! Vai ter que ficar assim. Isso, isso! Bem-vindo ao céu! Quem é esse cara aí? Esse que é tu? Sim, fungluton! É a caça, sim, fungluton! Não, minha bunda! Óbvio que ia, né? Óbvio! Foi incrivelmente... Óbvio que aconteceu, né? Tô no céu, a primeira coisa que acontece... Ah, não. Eu tô com uma terceira perna aqui e não é do jeito humorístico da história. Mano, eu sou muito flexível. Quase deu. Eu vou ter que repetir por conta de uma perna. Ui! Vamos para o céu! Eu vou morrer no céu. Nossa, tá ok. Mano, tá preso. Tá preso. Eu não consigo andar. Aí, soltou. Ah, eu fui abençoado pela retirada disso da minha bunda. Toma. Ai, a arma caiu. Ufa! Mano, o cara tá com um machado muito brabo ali. Sai, machado. Quem era tu? Você era o... É, o cara da bicicleta que eu não posso falar. Uma criança santa. Ah, santo... Ok, foi santo mesmo. Pera. Você não matou a criança? Ok, eu vou morrer? Não, 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 não. Eu fiz a coisa ruim! Eu fui pro inferno! Vamos pro nível de vocês? Bottle Run, bitch, não conseguirá. O sujeiro de tirar a criança é pra já. Uh! Uh! Ó, 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 ó. Tô vivo! Tô relaxando aqui. Mó de boa. Meu Deus! Meu Deus! Bottle Run é esse, irmão! Ei! Calma, calma. Óbvio que eu não vou conseguir, né? Mano, óbvio que esse nível aqui não tem como fazer. Não tem nem fim! Safado! Tô fazendo nível assim! Ó, não tem como! Safado! Faz nível direito! Pô, no fight! E te espero que você se divirta com esse nível. Oh! Bebê! Jimmy! Nossa! Não! Acerta a Karen! Droga! Toma! Óbvio, óbvio que... Oh! Oh, 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 oh! Não! Eu fiz tudo que eu não queria fazer. Óbvio que vai entrar no meu... Mano, por que tudo nesse jogo entra na minha bunda? Tem um atalho aqui. Eu vou usar o atalho. Ui! Mentira! Tanta! Eu ganhei! Muito obrigado, viu? 90%... Não, não, não... 9, 9, 9, 9 que eu não passo. Ah, é? Oh, oh, oh! Oh! Só... Oh! Ó, esse aqui pelo menos não é aqueles níveis que é... Cara, cadê a vitória? Não, calma, calma, calma. Vamos convir que nesse vídeo teve só nível que é realmente 100% impossível. Porque não tem vitória. Esse mapa é fechado. Não tem como conseguir... Ah, menos que é só pegar as moedas. Aí faz o que... Errou. Otário. Beleza. Sai a criança. Isso aí é só pegar as moedas. Tamo indo. Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Não, não, não! O quê? Não, isso não me... Eu não sei porquê, mas tem uma força maior aqui que não deixa eu ir pra frente. Não sei se vocês estão vendo. Cacilda! Cara, eu perdi a cabeça que eu vivo. Ah, não tô mais. Peraí. Pegou? Pegou? Aí, passei! Passei, 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 passei! Try to stop. If you don't stop, you'll destroy a family party. Se você não parar, vai fazer a festa de família. Oh, oh, oh! Só no grau, só no grauzinho, só no grauzinho. Sumiu! Não é só apertar pra trás? Não, acho que tem fim de jogo. Mano, a dor dos gritos é real. Eu tô viva, eu tô viva, eu tô viva. Eu só perdi meu braço. Minha perna tá funcionando. Matei todo mundo, matei todo mundo. O importante ser feliz, não é? Mano, não tem, não tem. Mano, não tem, não tem. Essa aqui não... Mano. Oh, oh! Temos! Temos, 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 temos. Temos. Vai pra trás, vai pra trás. Sem pernas. Tô nem aí. Tô nem aí. A vitória é de quem? Do minha! Ai, fiquei surdo. Filho de uma mãe, I'm scared. Eu não sei como faço pra você ganhar o win. Pede pro editor botar. Editor, você vai ter que botar o win. Você vai ter que botar o win. Você vai ter que botar o win. Olha, olha ali, olha. Vai vir acertando ali, olha. Ali embaixo não tem como, meu querido. Ih, ganhei, ganhei. Cadê? Cadê o meu pé? O meu pé? Bom dia, espero que vocês gostaram. Beijo, coração e... Pera. O que que... Tchau, tchau, tchau.